Mufete de Domingo Nas brasas do carvão branco Sento-me no velho luando Da vizinha que gosto tanto Copo de cerveja Congela-me as veias De minha mão trampiqueira No centro da roda em fogueira Canto uma canção Guitarra soa cânticos melódicos Cânticos de alegria e tristeza Olhos admirados pelo tom Da semântica do meu som Felicidade na hora Saudade vai embora Amigos da cobra Amigos da bola Amigos da onça Amigo das ondas Vidas sorridentes Vidas descontentes Cebola picando De tanto saborear Gindongo chorando Por lhe mastigar Na sombra da minha tenda Me falam mal Me falam mal Em seus corações bajuladores Querem a minha prenda Vejam as minhas riquezas Aumenta as invejas Perguntas desnecessárias Perguntas desnecessárias Trazem-me sorrisos falsos Sobreponham-me Em teto falso Para que eles sintam Que sou o topo da pirâmide E eles A base que suportam Verdades doem como mentira Mentiras seduzem como verdade Falam de cozinha Para temperar eu Falam de blogos Para construir eu Falam de problemas para mim Não falam de amor sem fim Para eu não amar Eles são muitos Mas eu Estão só Quem me vai ajudar nessas horas Quem? Talvez minha alma gêmea só Enciumam-se com ela Querem me ter só a elas Mas não posso Não sou assim Nem que bebo um pouco De maruvo do bengo Sou feliz assim Nem que o pau de cabina Não funciona Sou feliz assim Nem que pedras de punguandongo Se movem Sou feliz assim Nem que os ventos Do meu oceano se rasguem Sou feliz assim Nem que os demagogos O céu desce a terra Nem que os soldados Dos demônios Queiram a guerra Nem que Jesus ressuscitar Nem que o boi Falar Nem que me estrangulem Nem que os reinos Se acabarem Nem que vida E morte Se encontrarem Nem que o papa Beijar a minha mão Nem que o meu vício Incomodar os viciados Nem que a bola Transforme-se em quadrados Nem que morrem Nem que morrem as palancas Do meu bairro De cravos e orvalhos Nem que o amor De São Valentim Sou feliz mesmo assim Nem que extraterrestres Consumam o nosso planeta Nem tu Nem ninguém Consumirá minha alma Eterna Libertei meu coração Conheço a mim Como uma razão Mente iluminada E sã E sou feliz assim Mente iluminada